Um clima muito favorável, um pessoal bacana, uma organização perfeita. Estou com meus amigos aqui, tudo legal, tranquilo, estradas boas, não tem nem o que falar. Trânsito legal, tudo legal. É muito bom, legal, já é a segunda vez que participa, uma harmonia muito joia. Com o pessoal que a gente sempre se reúne para vir para cá, muito saudável. O clima hoje está bom, não está tão sol, então ajuda mais ainda. Olha, é meu primeiro dia que eu venho aqui. Eu gostei bastante da vaquinha, do cavalo, porque eu vi até o cavalo bebendo água. É, o Tour da Roça a gente está sempre prestigiando aí, é um evento muito bacana aí. Sempre ocorrendo na nossa região e não é um desafio, é um passeio onde você pode trazer a família, trazer a sua equipe e ter um bom divertimento. Só que é para controlar o pessoal aí quando tiver um carro, uma moto, para ficar atento aí nas transversais, nas ruas. Qual é a idade do senhor? Oitenta e meio. Meu Deus do céu, superou, hein? Como está sendo para o senhor participar do Tour da Roça? Está excelente, está ótimo. Eu e a turma toda está gostando. Indicaria? Nós três aqui, mais eu. Legal. Eu se indicaria? É. Ah, sem dúvida, eu já participo já, essa é a quarta vez ou quinta vez. E para o senhor, como é o esporte para o senhor? Como é o esporte? Ah, é importante porque ela me mantém em saúde, física, mental, muito bom. Ah, para organizar esse evento aqui foi muito legal. Já é comemoração de cinco anos, onde a gente começou, foi nessa propriedade, a gente começou em 2015, um dia de chuva. Hoje, São Pedro ajudou aí, mandou um pouquinho de água no trajeto só. Mas foi bem legal a semana toda, trabalhando aqui na cidade, percorrendo as estradas, falando com moradores para segurar os cachorros. Bastante trabalho para fazer essa festa aqui para todo mundo em Jarinu. Então, é minha segunda vez e agora eu peguei o puxado. Então, olha, cara, tá difícil, foi difícil. Suprando desafios? Um pouco. Eu parei por aqui, né? Parei por aqui porque a perna já pegou, então parei. É que a gente faz todos os eventos do Tour da Roça, né? Então, a gente já se prepara, que nem hoje eu saí, era cinco horas da manhã. Mas vem tranquilo, é um passeio ótimo e o circuito é muito bom. Que brincadeira de infância, eu morava aqui em Jarinu quando era pivete, foi aqui que eu aprendi nada de bicicleta. Então, todas essas montanhas aí, eu andava na época que as bicicletas eram tudo pré-histórico, eu já estava subindo essas montanhazinhas aqui. Próximo evento, dia 5 de abril, em Jundiaí, na fazenda Nossa Senhora da Conceição. As inscrições a partir do dia 13 já estão abertas no nosso site. Então, pessoal de Bragança e toda a região, venham para o Tour da Roça em Jundiaí, na etapa de 5 de abril, na fazenda Nossa Senhora da Conceição. As informações tudo certinho no site a partir do dia 13 de fevereiro. E aí 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 E aí